Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Ashes of Creation. A gente tá num mês, num mês da hora, né, cara? Tem coisa de MMORPG pipocando pra todos os lados, vários joguinhos de todos os tipos possíveis. Tá uma delícia, cara! Finalmente parece que o mercado dos MMORPGs deu aquela aquecida, assim, né? Bom pra nós. Então hoje nós vamos falar sobre Ashes of Creation. Eles postaram um vídeo recentemente aí mostrando as sieges, né, as brigas ali por castelos massivas. Parece que nesse teste eles usaram 100 pessoas contra 100 e a gente conseguiu ver bastante coisa, assim, do que tá feito por enquanto, né? E a gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso. Se você não é inscrito aqui no canal, meu irmão, e gosta de MMORPGs, se inscreve porque aqui tá quase tendo vídeo todo dia. Se continuar nesse ritmo aí, todo dia tem videozinho pra gente aqui sobre coisas acontecendo nesse universo. Se inscreve, clica aí no sininho e vamos nessa! Então vamos lá! Primeira coisa que eu tenho que falar, né, que os caras colocaram ali um monte de gente tampando na porrada partícula pra tudo que é lado e tava liso. Tava liso. Pelo que eu li, são 100 pessoas contra 100 nesse teste. O objetivo deles é chegar em 250 contra 250 e talvez até 500 contra 500 jogadores ali tampando na porrada. Mas esse teste que a gente viu era um 100 contra 100. Eu não sei qual que é a máquina que o cara tava utilizando. Não deve ser qualquer coisa, né? Óbvio, né, que tava com a máquina potente, mas sempre é, né? Toda vez que a gente vê um trailer novo, um vídeo de um desenvolvedor, a gente tá vendo o cara jogando com a máquina potente. Não é possível, né, que a máquina do cara é uma máquina ruim e nem sempre a gente tem um desempenho da hora. Então, assim, pode ser que a gente esteja vendo aqui o máximo de desempenho que a máquina pode ter em um jogo rodando liso nela. Talvez a minha 1060, né? Talvez não rode assim, mas pelo menos ali a apresentação que os caras fizeram, o jogo tava muito lisinho, cara. Muito lisinho mesmo. E quando se fala de PvP massivo, né, cara, o problema do desempenho é uma das primeiras coisas que pipoca na nossa cabeça. Então ver o jogo rodando lisinho ali, mesmo nos seus gráficos mais altos, né, foi bem interessante, né? E ele tendo opções de otimização ali pra gente abaixar um pouquinho, né, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até chegar no modo Minecraft de preferência, a gente já fica feliz, né? Porque desempenho, quando tem desempenho, já é uma alegria. Então parece que os caras tão conseguindo fazer um bom trabalho nesse sentido aí. Eles comentaram e mostraram uma mecânica que vai deixar alguns dragões do lado de fora do castelo, e a gente vai falar sobre esse castelo já já. E quem mata esses dragões recebe alguns buffs, né, ou um buff específico, tem um dragão de gelo e um dragão de fogo. Como foram esses dois que eles mostraram, eu não sei se terão outros, mas provavelmente serão buffs diferentes, né, pra cada um desses dragões, e eles não parecem ser exatamente fáceis de matar. Na verdade, eles são os mesmos dragões que a gente mostrou no vídeo anterior, né, onde eu falei, onde eles fizeram um vídeo mostrando as raízes de mundo aberto e tal. Aí tinham dois dragões que eles mostraram de fogo e um de gelo, são esses mesmos dragões. Se você não viu esse vídeo, inclusive, tá aí nos cards, vou deixar aparecendo pra vocês. Então, assim, como não são dragões fáceis de você matar, né, eu imagino que eles fizeram isso pra ter algum tipo de competição, né? Entre os times ali, as duas guilds, uma tá matando, aí a outra vem pra tampar na porrada, meio que pra brigar, né, pra quem mata o dragão primeiro. Se você morre pro dragão, você volta de novo pra dentro da sua base, pra dentro do castelo, pelo menos foi isso que aconteceu com eles, né? Eles estavam tentando matar o dragão, só que o dragão fez uma mecânica lá, wipeou geral, e todo mundo teve que voltar pro castelo e acabou que eles já estavam sendo atacados dentro do castelo, então não tinha mais como voltar no dragão, acabou que a gente não viu exatamente quais eram os buffs, né, que ele oferecia. Na CIG dá pra você ver várias estruturas, né, cara, tem um, sei lá, um, várias estruturas, né, cara, tem canhão, tem uns negócios que atiram as flechas gigantes, tem aquelas catapultas também pra quem tá atacando, tem várias estruturas pra você usar, né, durante esse processo, e uma parada da hora, que assim, que eu achei muito da hora, é o tamanho do castelo, velho, o castelo é um bagulho grande, vistoso, assim mesmo, sacou, bem vasta a área, e tem realmente muito espaço, cara, inclusive eu acho que pra mais de 100 pessoas, de fato, estarem tampando na porrada ali, porque a estrutura do castelo em si, ela é muito grande. Então, assim, olhando esse vídeo, cara, realmente é legal de ver, assim, dá vontade de jogar, né, você fica olhando e fala, pô, seria da hora, de repente tá participando dessa parada aí. É, alguns comentários, assim, mais ou menos comentários que apareceram na live quando a gente tava assistindo esse vídeo, é a galera, ah, não tô achando, tá meio esquisito, a animação do personagem não tá legal, não sei o quê, porque esse é um jogo, cara, que vale muito a pena ressaltar, porque o Ash of Creation tá fazendo uma parada muito diferente da gente ver, né, não é comum ver desenvolvedores de jogos de MMORPGs, principalmente, né, fazendo o que eles estão fazendo, né, porque o que acontece, acaba que difícil, você não consegue agradar de jeito nenhum, né, porque quando as empresas, elas deixam de mostrar o que elas estão fazendo, eu vou até usar como exemplo o próprio New World, né, porque ele tem ali os caras que estão jogando no Alpha, mas ninguém pode falar nada, ninguém pode mostrar nada, a gente fica só esperando, né, eles darem aquela migalhinha pra gente num close de beta, mas ficam meses e meses e meses sem dar nada, assim, palpável, né, que a gente possa, de fato, ver ali, jogar e tal, e aí a galera reclama, né, porque, pô, os caras ficam no NDA, não deixam ninguém ver, tudo segredo, não sei o quê, e a galera reclama. Aí vem um jogo que tá sendo desenvolvido, que começa a mostrar muito mais, né, que começa a expor tudo o que eles estão fazendo, dizendo, ó, tá aqui, esse é o nosso boss de mundo, de mapa aberto, tá aqui, essas são as nossas montarias, tá aqui, isso aqui, eu não sei o quê, tudo que os caras fazem, eles vão lá, abrem uma live, mostram, mostram a galera jogando, né, mostra como tá funcionando, mostra quais são os problemas que eles estão resolvendo, ainda eles mostram muito mais o passo a passo do que a parada tá acontecendo, aí a reclamação muda, é, pô, mas tá estranho, né, ah, mas não tá legal, ainda é claro que não tá, né, óbvio que tá estranho, tá em Alpha, pô, é claro que vai tá estranho. Então, assim, no final das contas não tem como agradar, né, porque sempre tem alguém reclamando de qualquer coisa, então se não mostra, reclama porque tá escondido demais, então deve ter alguma coisa errada. Se mostra demais nos processos iniciais de construção, aí reclama porque tá estranho, então, assim, é complicado, é complicado. Eu, particularmente, gosto muito da forma como o Ash of Creation tá apresentando isso pro teu público, de mostrar, né, cara, essas fases iniciais de construção, principalmente essas fases onde o jogo tem mais problemas, problemas, né, mostrar os próprios desenvolvedores sofrendo com alguns desses problemas e tendo que lidar com isso e tendo que planejar acertar isso, eu acho muito da hora meio que participar um pouco, né, desse processo de desenvolvimento. Mas, cara, é muito importante que você tenha isso na cabeça, o jogo tá em Alpha e ele, diferente dos outros, tá mostrando pra você muitas das coisas que a maioria dos outros desenvolvedores não mostra. Cabe a você decidir se você gosta disso ou não, né? Se você não gostar, a melhor coisa que você faz é quando você vê num título Ash of Creation, nem assista, cara, porque você vai tá vendo o jogo num processo de Alpha. E pra você que tá empolgadasso com o jogo já, que hypou, né, que hypou com o próximo destruidor de MMORPGs, né, o jogo que junto com o New World vai destruir todos os MMORPGs que existem e os que vão existir ainda, você que tá hypado com esse jogo, meu irmão, fica tranquilo, relaxa, respira, porque eu chuto aí que o Ash of Creation ainda vai ficar na mesa de desenvolvimento por um ou dois anos ainda, tranquilo assim, pela frente, cara. Então, prepare-se porque a gente ainda vai fazer muitos vídeos falando sobre o processo de desenvolvimento, as coisas que eles estão fazendo, as coisas que eles estão planejando. Eu acho que ainda vai demorar um pouco pra gente ver uma data de lançamento, né, desse jogo. Então, fique ciente disso, cara. Não se empolga, mas se empolga devagarzinho, porque eu acho que vai demorar um pouco pro jogo ver ainda. Mas, comenta aí o que você acha. Você preferiria que eles escondessem tudo e só soltassem o jogo quando estivesse pronto? Ou você também gosta de ir vendo, né, essa construção do jogo acontecendo? Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre a forma como o Ash of Creation tem apresentado o seu conteúdo e o que você achou da Siege, né? O vídeo tem mais de uma hora, né, então é claro que vocês não conseguiram ver tudo, né, nesse vídeo aqui. Eu vou deixar na descrição aí pra quem quiser ver com mais calma depois todo, né, o vídeo que eles apresentaram lá. E deixa aí nos seus comentários o que você achou dessa apresentação da Siege deles nesse momento. Não, deixa de me seguir nas redes sociais. Os links estão aí na descrição. Instagram, Twitter, pá. Deixa de estar tudo aí. Cola lá. Live também aí de manhãzinha até o começo de manhã e vou até o infinito. Cola lá e a gente bate esse papo ao vivo. Demorou? A gente se esbarra na próxima. Aquele abraço e fui. Tchau. 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 Obrigado.